Por muitos anos o Sertão esteve muito fechado para o Evangelho, por isso é a região menos evangelizada do Brasil. Nós estamos vivendo agora um momento de abertura e nesse momento estratégico é maravilhoso vermos o Avança Sertão surgindo e surgindo através do esforço de igrejas locais, agências missionárias, músicos, empresários, cristãos das mais diversas atividades focados agora para juntos, unidos, avançar o Evangelho Sertão afora, porque o Sertão é um ambiente de muitas necessidades. Todavia, a maior necessidade do Sertão continua sendo de conhecer Jesus, tanto no Sertão Urbano quanto também no Sertão Rural. E o desafio é tão grande que todos os segmentos da igreja devem se engajar, por isso o Avança Sertão chega com essa proposta de unidade, de nos dar as mãos em função de estarmos juntos num interesse maior que é que o Evangelho cubra o Sertão assim como as águas cobrem o mar. Música 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 Música